Vamos lá Eu já fiz emoção que me achou interessante Tô me detendo e enquanto fico leito Educava movimento, amor quando eu tô te peito Eu já detendo o genuíno sofrimento Cala o pensamento, porque só eu que tô vendo Mente desfocada, mas te tenho na minha mão Vai voltar, vou voltar Vai voltar Por você Eu não vou morrer E essa vida pura Eu não vou prescrever Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu faço reclonde Eu vou te desmembrar Eu não vou morrer 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 Ao Larguer Eu não vou morrer Do meu Eu não vou morrer Se inscreva no canal